Bom dia, meu nome é Camila Marins e hoje eu apresento o estudo sobre ergonomia em projetos de concepção de plataformas de petróleo no contexto da Covid-19. O estudo que a gente apresenta hoje faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo que teve início em outubro de 2018 e trata do desenvolvimento de métodos de inclusão da ergonomia em projetos básicos de plataformas de petróleo, utilizando a abordagem metodológica da análise ergonômica do trabalho. No entanto, o objetivo desse trabalho é tratar especificamente das estratégias adotadas pela equipe de ergonomia, para o desenvolvimento da análise ergonômica, em especial da etapa de análise de situação de referência durante o período inicial da pandemia. Para contextualizar a etapa do projeto em questão, a gente precisa explicar que a equipe de ergonomia começou a participar desse projeto em outubro de 2018. Então, no início, tratava-se de um projeto de referência, ou seja, não tinha uma aplicação prevista para o projeto, ele seria uma referência para os projetos futuros de plataformas da empresa. No entanto, alguns meses depois do início do projeto, a empresa decidiu transformar o projeto que seria de referência em um projeto aplicado. Então, esse projeto teve duração de outubro de 2018 até julho de 2020. E ao longo desse período, a equipe de ergonomia desenvolveu diversas atividades que incluíram reuniões com os projetistas, embarques em situações de referência, elaboração de especificações técnicas e relatórios de ergonomia. Quase no final desse primeiro projeto, a empresa teve uma nova demanda de projeto básico, que é o que a gente chama de projeto básico B. Esse segundo projeto seria bastante similar ao projeto anterior, o projeto básico A. Então, a parte do casco do navio da plataforma seria semelhante, mas como a capacidade de produção seria maior, a parte da área de processo precisaria de algumas alterações. Esse segundo projeto básico, do qual a gente trata nesse estudo, começou em maio de 2020 e terminou em abril de 2021. Bom, como nós sabemos, a partir de março de 2020, devido à pandemia, medidas de prevenção sanitária tiveram que ser adotadas tanto pela empresa responsável pelo projeto, quanto pela cópia FRJ. Então, nesse período, as atividades desenvolvidas pela equipe de ergonomia foram limitadas praticamente à modalidade remota. Para análise das situações de referência, por exemplo, foi necessária a adaptação da metodologia de avaliação, porque tinham novos protocolos específicos para embarque, que reduziram em muito a possibilidade de acesso às unidades em operação pela equipe de ergonomia. A empresa, junto com a equipe de ergonomia, tinha selecionado duas plataformas em operação, que seriam as situações de referência para esse projeto, por possuírem características similares às desejáveis no projeto futuro. Assim, na situação de referência, a equipe de ergonomia sempre buscava informações para alimentar o processo de tomada de decisão ao longo do projeto. A equipe de ergonomia tinha feito um primeiro embarque em uma das plataformas no início de março de 2020, mas ainda não havia embarcado na segunda plataforma, que seria a situação de referência. Portanto, para essa segunda situação de referência, como não havia nem previsão de possibilidade de embarque, a equipe de ergonomia discutiu com a empresa uma forma de iniciar as análises na situação de referência, de onde surgiu a possibilidade da realização de entrevistas remotas com as equipes a bordo. Para cada uma das equipes entrevistadas, a equipe de ergonomia tentou desenvolver um roteiro inicial com os dados-chave a serem coletados e algumas situações identificadas em outras plataformas para orientar a discussão inicial com os trabalhadores. Para essa segunda situação de referência, foram realizadas dez entrevistas remotas e, ainda em dezembro de 2020, finalmente foi possível realizar um embarque pela equipe de ergonomia para terminar essas análises em loco. Os desafios enfrentados pela equipe de ergonomia no período da pandemia incluíram dificuldade de integração da ergonomia às demais equipes do projeto, que foi uma dificuldade compartilhada por todas as disciplinas, por causa da adaptação do trabalho remoto, e além disso também houve o desafio da organização das atividades de ergonomia e principalmente da etapa de análise de situações de referência. Para isso, em acordo com a empresa, a equipe adotou a estratégia de realizar entrevistas remotas entre os ergonomistas e os trabalhadores embarcados na situação de referência. No entanto, essa estratégia foi possível principalmente devido ao conhecimento prévio que os ergonomistas já possuíam das plataformas similares. A situação de referência na qual foram feitas as entrevistas remotas, por exemplo, tinha sido construída a partir do mesmo projeto básico de outras plataformas já analisadas pelos ergonomistas. Então, por fim, a estratégia adotada pela equipe de ergonomia conseguiu reduzir essa necessidade de tempo a bordo nas situações de referência e, além disso, promoveu uma reflexão tanto dos trabalhadores da situação de referência sobre o seu próprio trabalho, quanto dos ergonomistas sobre as estratégias possíveis para viabilizar a continuidade do trabalho de ergonomia no contexto da pandemia. Obrigada e bom congresso a todos! o